Quando eu vou em festa é que eu vá prover Toma um pinga boa pra curar meu peito Eu toco modinha de verso bem feito É só pra deixar o povo satisfeito E abre as caboclinhas do corpo direito Vai andar na sala e até perde o jeito Cantei uma moda e a moça gostou Deu tanta risada que se escangaiou Um velho num canto foi quem não gostou Quando eu terminei veio e falou Esse seu versinho me prejudicou Porque velho é trago e trago eu não sou É o tema agora Eu falei pro velho não fique sentindo Falei por brinquedo e por se advertir Eu também tô velho, tô bem perecido Eu sento no canto e fico ali escondido De cabeça abaixo, do pé terguido Tá pouquinho em galo quando tá correndo E toda festinha que eu estou no meio Eu gosto de ver o salão tá bem cheio E moça bonita que até tá receio Vestidinho curto mostrando o joelho Já tá cochichando os dois violeiros Eles cantam bem mas são muito feios Muitos admiriam da nossa feio Muitos admiriam da nossa feio E a cantar só doce e tem rapadura Muitos admiriam da nossa feio Muitos admiriam da nossa feio Muitos admiro Muitos admiro